Yu Yu Hakusho na Netflix, clique até o final desse vídeo pra não perder as informações dessa notícia. Mas agora eu tô pronto pra outra, meu filho. É, bobão. E fala, Nerds, Geeks e Freaks! Aqui é a Kadu. Notícia quente, galera. Foi anunciada a estreia do anime clássico do Yu Yu Hakusho na plataforma de streaming Netflix. Então vamos conferir os detalhes e se já tem data de estreia. Mas antes de tudo, não se esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo. Com isso você não perde nenhum react, nenhum gameplay, nenhuma live. Enfim, a NGF Sem Limites está recheada de conteúdo feito especialmente pra você. Pronto? Então, bora! O portal Netflix do Twitter chegou com mais uma notícia de forma exclusiva. O anime clássico Yu Yu Hakusho deverá chegar em breve ao catálogo da Netflix. Agora sim! O perfil já havia comentado a chegada de outras séries, como My Hero Academia e Spy Family. A chegada do anime baseada no mangá de Yoshihiro Togashi já era esperada, tendo em vista que a Netflix estreou uma série em live action no mês passado e que conseguiu conquistar a maioria dos assinantes. No entanto, a plataforma não confirmou as informações e uma página para o anime ainda não está visível em seu sistema. Então ainda não temos uma data definitiva de estreia até o momento dessa postagem. Yu Yu Hakusho chegou ao Brasil em 1997 através da extinta emissora Rede Manchete e também chegou a ser exibido no Cartoon Network com uma nova dublagem, mantendo a maioria das vozes. Também foi exibido na Rede 21 e Play TV. Recentemente esteve no catálogo da Crunchyroll, apenas com legendas em português. Fica a expectativa para que a Netflix não reduble o anime, não corte as cenas mais pesadas, e passe também os especiais de Yu Yu Hakusho. Já temos os Invasores do Inferno dublado, mas faltam o OVA, o Rápido do Koema, e os especiais de 2018. Um que conta a história de quando Kurama conheceu Riei, e outro que é a última aventura dos heróis. Sequências vistas apenas no mangá até então. Então Botan, vamos dar um rolé, né? Vambora. Hã? Como é que é? Ah, já entendi! Peraí! E aí, animado para a estreia do anime do Yu Yu Hakusho na Netflix? Ou se ouviu a série e tem vontade de ver o anime? Comenta! E confira no card que tá aparecendo muito mais conteúdo sobre Yu Yu Hakusho. E não esqueça, para assistir mais conteúdo sobre cultura pop, games e nostalgia, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho que é muito importante, e compartilhe os vídeos. E se puder, seja membro da NGF Sem Limites. Você é um dos nossos nerds, geeks e freaks. É você que dá nome ao canal e faz parte dessa história. Fazendo a vida recomeçar Assim que o sol voltar A luz enfim brilhar Vai ficar pra sempre em nossos corações Nada vai ser como antes Não se esqueça Até a próxima E aí E aí Mas